E aí, gente, finalmente terminei aqui O Estrangeiro, de Albert Camus, um livro muito legal, bem rapidinho de ser lido, tem 126 páginas, até um dos canais de livros aqui do YouTube falou que dá pra se ler em uma hora tranquilo, dá mesmo. E, enfim, o Albert Camus era um escritor que não gostava de ser comparado com filósofo, ele queria ser só um escritor. E ele escrevia livros com uma escrita mais crua, uma coisa mais cética, uma coisa mais preta no branco, sabe? Então, esse livro aqui foi escrito, deixa eu ver, em 58, eu acho. Ele é um escritor do século XX e 57 foi escrito. Então, esse livro aqui, ele é narrado pelo senhor Mursault, eu acho que é assim que se pronuncia. E ele é uma figura, assim, completamente absurdista, assim, ele vive um momento, ele não tá nem aí pro futuro, ele tem ali um apartamento, trabalha, e aí ele se vê na morte da mãe dele, que ele tinha colocado no asilo. Então, ele acha aquilo ali tudo muito prático, assim, até eu peguei esse livro na biblioteca e tem umas anotações da outra pessoa que pegou, que eu achei bem interessante. E aí mostra, assim, a praticidade dele, tipo, ah, minha mãe morreu, vou enterrar ela, mas no outro dia eu já tô bem. Ele não se apegava a nada, assim, ele não tinha um apego à vida, ele ia vivendo. Aí é muito legal porque eles narram, ele narra bem, ah, estava na janela fumando, pensando não sei o quê. E aí ele tem uma amiga no serviço que gosta dele. E aí começa a sair com ele, a Marie. E aí eles vão se envolvendo, eles têm relações, só que aí acontece que ela, principalmente nessa época, né, ela quer casar com ele, mas ele diz que não ama ela, ele não sente nada por ela, ele simplesmente tá vivendo um momento. Então, em certos momentos te dá uma raiva, assim, porque ele não tá nem aí, ele não tem apego a ninguém, a nada. E aí ele vai se envolvendo numa encrenca aqui, uma encrenca lá, que ele acaba preso. E quando ele acaba preso, ele começa a pensar na vida, assim, ah, mas por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz aquilo? Por que que eu não dei valor pra isso? Ele é um homem numa crise, assim, do seu tempo. E aí ele começa a pensar, assim, poxa, e é muito interessante porque como ele tava se vendo quase na morte, porque ele ia ser executado, ele se deu conta das coisas que ele fez. E ele enfrentou a possibilidade da morte e que uma pessoa obtém uma percepção acurada da vida. A morte dela não muda nada em sua vida. E aí ele ficou pensando, e ele ficava pensando, pensando. Então, é um livro, assim, que faz a gente refletir bastante, principalmente pessoas, assim, que têm uma vida e pensam que, ah, grande coisa se eu magoar fulano, grande coisa se eu fizer isso hoje. mas quando chegou o juízo dele, final, ele se deu conta, que ele poderia ter feito tudo diferente, ele poderia ter gostado da Marie ou tentado gostar e não desprezado como ele fez, e ela sempre indo lá visitar ele. Então, é um filme, assim, é um livro que faz a gente pensar, é rapidinho e é muito legal. Pretendo ler outros do Camus. E aí E aí